Tem 20 processos, 48.500, 59.06, 2012, 58. Propósito de abertura de audiência pública, com vista das acolhas subsídios de informações nacionais, a primeira revisão tarifária da cooperativa de edificação rural Centro-Oeste de Sergipe Limitada, bem como para os estabelecimentos para a revisão a ser observada em fevereiro de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. O processo foi instruído para os aspectos tarifários pela nota técnica 449 da SRE e para as perdas pela nota técnica 225 da SRD. Os números propostos resultam em um reposicionamento tarifário positivo de 16,50%. Neste quadro resumo, mostra que também se deve ao aumento da parcela B. em 26,81%. É o fator X, também negativo, 0,85%, das mesmas causas. O componente PD é 1,15, o componente T de menos 2, que é até onde se poderia chegar. O quadro abaixo mostra a parcela B e se verifica que a parcela B do último IRT era de 1.237.000, praticamente, e agora passa a ser de 1.589.000. Isso é, portanto, um aumento na parcela B. Do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública, de 24 de outubro a 22 de novembro de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de primeira revisão tarifária periódica da CERCUS, a vigorar a partir de 29 de abril de 2012, reposicionamento de 16,50%, fator X de menos 0,85% e perdas regulatórias de 11,85% em relação à energia injetada na rede. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator e proclama que a editora decidiu, pela abertura da audiência pública, no período de 24 de outubro a 22 de novembro de 2013, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CERCUS, a vigorar a partir de 29 de abril de 2012, com reposicionamento tarifário de 16,50%, fator X de menos 0,85% e perdas regulatórias de 11,85%. Próximo item.